Vendas é processo, não tem dessa aí que o cara tem o dom pra ser vendas, não. Lógico que tem pessoas que tem dom pra fazer vendas, mas não é só dom, se ela não tiver técnica, não adianta em nada. E eu acho que todo vendedor pode ser treinado, ele pode adquirir técnicas de venda, alguns que tem o dom, alguns que performam melhor, porque é lógico que isso é uma habilidade que ele já tem, mas aquele negócio, o talento, ele é superado pelo esforço. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa pra Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. E aí, Leandro, o que você tem que falar desse formato novo aqui? Uau, agora eu sou um profissional. Espero que todas as pessoas que nos falam, Leandro, melhore o áudio, e finalmente melhoramos o áudio. Espero que agora esteja resolvido esse problema. Espero que seja o áudio e não a nossa voz, né? Porque esse daí não vai ter muito jeito, não. É, mas o que vocês aprontaram hoje? Então, Leandro, tu começando o ano... É, disse que eu ia falar, primeiro podcast de 2020, né? Primeiro de muitos? Primeiro de muitos. Pelo menos 52, né? Vai. O mínimo. E para começar, vamos falar de um tema que a gente ainda não tratou nos anteriores, que é vendas. Mas agora, mais especificamente, o SpinCell. O que é? Porque tem várias metodologias de vendas. SpinCell que a gente mais utiliza, além de algumas... Que ela é mais moldável. A gente vai falar sobre esse método que a gente está trabalhando aqui. Então, você vai abrir a caixa preta da Analytics, ok? Então, quem estiver escutando aqui, não vai saber quando a gente estiver conversando com eles. Você vai saber como evitar nossas matáticas. Tá, fechou aí. Eu acho que vocês vão ser melhor do que eu para explicar esse negócio aí. Mas vamos lá. Tem muito tempo que eu não uso o SpinCell. Não, mas antes de falar do SpinCell, vamos falar de métodos de venda. Você acha que são essenciais, Leandro? Cara, para mim, Rodrigo, vendas é processo. Não tem dessa aí que o cara tem o dom para ser vendas, não. Eu acho que tem pessoas que têm dom para fazer vendas. Mas não é só dom. Se ela não tiver técnica, não adianta em nada. E eu acho que todo vendedor pode ser treinado. Ele pode adquirir técnicas de venda. Alguns que têm um dom para se performar melhor, porque é lógico que isso é uma habilidade que ele já tem. Mas é que o negócio, o talento, ele é superado pelo esforço. Eu tenho muito disso. Então, não adianta nada a pessoa ter talento e se ela não se esforçar, não se aprimorar. Então, eu tenho muito disso e eu sempre falei aqui com todos vocês. Vendas é técnica. Então, a gente tem que aprender as técnicas. Uma das que a gente utiliza aqui é o spin. Então, ajuda muito. E ela funciona muito bem para a gente, mas pode ser que não funcione para outras pessoas. Então, é ficar atento também que existem várias opções. E é legal vocês trazerem esse tema, porque a gente estava conversando, ano passado a gente fez uma reunião rapidinha que estava eu, o Rodrigo e outras pessoas aqui, que a gente viu que um dos maiores problemas que mais doem aqui na gente na Analytics é que a gente acaba perdendo muita proposta, às vezes por causa que nossos clientes, às vezes, não conseguem fechar tanto. Então, a gente, um dos temas aí, principalmente se você é cliente da Analytics, a gente quer agora que te ajudar a vender mais, porque você vendendo mais, a gente vende mais também. E o spin é uma técnica muito importante. A gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer as vendas. Mas se você não tiver um controle de saber as propostas que você tem, entender como que elas estão, não vai adiantar nada você saber essa técnica. Então, você tem que ter ferramentas aí para saber onde que estão suas propostas, para quem você mandou, quais os valores e etc. Se não, não vai adiantar, literalmente, de nada. Exatamente. Então, para começar a introduzir esse assunto do SpinCell, Leandro, o que é o SpinCell? O Spin é uma técnica que foi... Ela está na moda agora, a maioria dessas startups estão usando ela, os métodos de vendas delas, mas ela é bem antiga. Então, ela é lá da década de 80, se não me engano, correto? Isso. É isso mesmo. Começou a ser desenvolvida, né? É, começou a ser. É, mas é lá da década de 80 que o Spin vem de uma... Como é que chama? É um acrônimo, né? De... Do inglês que o S é situação, P de problema, P de implicação e N, necessidade, solução. Ou seja, para cada etapa que você faz aí o seu trabalho, você tem que buscar durante a sua persuasão, durante todo o seu processo de vendas, primeira coisa, você tem que se situacionar, ou seja, quem que é seu cliente, como é que ele faz os trabalhos, o que que é ele. Então, você vai entender um pouquinho melhor desse cliente, você não pode passar muito tempo nessa etapa, porque senão fica chato e o cara não vê valor algum. O problematização é você identificar quais são os problemas que ele tem. Então, quais os problemas que ele está passando. O implicação. Uma vez identificados os problemas, você começa a botar o dedo na ferida dele e dar uma torcida. Ou seja, cara, você viu o impacto desse problema que você tem? Qual que é o impacto desse problema em XYZ? Então, o cara vai entender que realmente ele tem um problema e esse problema é muito grave para ele. E o N é necessidade de solução, é você chamar o cara para a ação, mais ou menos. Tá, você viu? Você tem esse problema, você já viu as consequências desses problemas. E aí? Está pronto ou não está para resolver? Eu tenho a solução e tal. Você chama a pessoa para a ação para que ela tome uma decisão. Então, na verdade, tem essa necessidade de solução, a gente tem que tomar cuidado com ela, não é só se compre, tem várias técnicas que a gente pode falar no tempo aí. Mas a estrutura do Spin é isso. A pessoa que está comprando, não é você que tem que falar com ela qual é o problema que ela tem, qual é a implicação. Você tem que levar a pessoa a refletir quais são os problemas para que ela se convença que ela precisa da sua solução, do seu produto. Isso é o principal. Então, quem é cliente da Analytics aí já deve ter passado por isso, que a gente gosta bem de usar isso. A gente se torciona, problematiza, implica e chama vocês para estar pronto para a nossa solução. Então, se alguém já passou por isso aí, lembra lá quando conversou com algum de nós aqui, que essa é a nossa intenção. É porque a gente quer mostrar mesmo os impactos, né? O que é esse problema que pode causar? Isso tudo está num livro, né? Que é super legal, um livro baratinho que você compra. Eu acho que custa R$50, R$60 esse livro aí. E vocês têm que aplicar. A gente tem muito conteúdo na internet. Queria dizer que tem até de graça na internet. Mas isso é errado, gente. Não pode fazer isso. Isso é errado, mas não está lá no Google. Então... Mas o spin é isso. É essa técnica que é antiga, mas foi a partir de uma pesquisa, né? Que o Neil Hackman... Acho que é o nome do cara aí. Mas não foi uma pesquisa, não. Porque ele gastou uns bons anos e alguns milhões de dólares para fazer isso. É, uma não. São várias pesquisas que ele fez para entender qual era a diferença dos vendedores que performavam para os que não performavam. E por que uns performavam mais que outros. Então, é técnica, né? É uma técnica de vendas antiga. Porém, eu acho que ele deu um boom dela com um boom das startups, né? Então, a maioria das startups tem usado essa abordagem aí. Sim. E é bom destacar também desses pincele que ele surgiu muito de uma necessidade de atender um setor que estava tendo muita dificuldade de vender, né? E aí foram 12 anos que esse Neil Hackman, né? Uma coisa assim o nome dele. E aí ele desenvolveu essa pesquisa e quebrou vários paradigmas de venda. que as pessoas tinham na época. E ele foi provando isso e teve o incentivo financeiro de várias empresas. No total foram mais de 30 bilhões de dólares gastos para desenvolver esse método. Então, a gente não está falando da Lela, né? É uma coisa realmente muito bem estudada, muito bem investida. Para ter tanto dinheiro investido, com certeza trouxe muito resultado para muita gente. E se ela é aplicada até hoje, já faz o quê? Quase 40 anos que ela está aí e estão utilizando ainda, né? Com certeza. E o principal que a gente tem que pensar do SPIN, que ela, assim, ela não é para todo mundo. Então, quem está aí do outro lado tem que parar para pensar. Primeiro, você vende valor. Porque se você vender valor, ela faz sentido para você. Se você está em uma competição com preço, etc., talvez uma competição você perder tanto tempo. Porque dá um trabalho, é um processo, né? Então, assim, você tem que vender valor. Porque você vai convencer a pessoa que ela necessita do seu produto ou serviço. E aí, comece, né? Mostrar o que ela precisa. É, exatamente. É que é o foco mesmo do SPIN, como você tinha falado antes. A pessoa tem que vislumbrar o seu serviço. E, exatamente. Se você está nessa, na questão que não é do valor, aí o que vai acontecer? É muito trabalho, às vezes, para você vender um produto que tem pouca margem, etc. Então, talvez não faça sentido, porque dá trabalho. Hoje, a gente gasta aqui para rolando um SPIN para quem está chegando, o quê? Em torno de 30 ou 40 minutos. Sim, exatamente. Então, assim, é um trabalhício para você começar a construir um argumento de vendas e não necessariamente você vai fechar a venda naquele primeiro momento. Esse é mais para você mostrar que o cliente tem essa necessidade de solução. E aí, você chama ele para a ação. E talvez você vai levar tempo indo para fechar. É interessante você tocar nesse assunto em relação ao tipo de venda que é feita, né? Justamente porque, até mesmo essa metodologia, ela aborda ela em duas faces. Que é uma para a venda simples e para a venda grande. Você consegue diferenciar aí para a gente? Qual que é? Venda simples é aquela que é mais direta, né? Então, o cara já entende e, geralmente, são valores mais baixos. E venda complexa são, geralmente, quando você tem mais decisores, mais pessoas que precisam estar envolvidas e um valor mais alto. E esse mais alto e mais baixo não dá para a gente botar, né? Até no SPIN ele põe valores lá, mas isso vai depender de cada mercado. Tem mercado que R$1.000 é uma venda complexa. Tem mercado que R$1.000 é uma venda, como você chamou mesmo? É uma venda simples e grande. Então, assim, isso vai depender muito do mercado. Então, tem, por exemplo, hoje, essas startups aí vendem, sei lá, produtos a R$200. Às vezes, isso aí é uma venda simples, mas, por exemplo, para a gente vender, dependendo de uma análise que a gente tem aqui dentro, R$200 é uma venda complexa. Então, assim, vai depender de cada mercado. Então, eu costumo falar assim que complexidade é... Pensa assim, o trabalho que você tem para converter uma venda. Eu acho que é o melhor. Se dá muito trabalho, é uma venda complexa. Você tem que envolver várias pessoas, entender o que está passando, geralmente, aí a gente pode caracterizar com uma venda complexa. Uma venda simples é uma venda direta. O cara vai lá, toma a decisão naquele momento, naquela hora mesmo ali, pronto, já sai com o produto. Eu acho que se vocês tiverem exemplos aí, alguma coisa de venda simples, complexa, para a turma elucidar, como vocês me pegam de surpresa, não tem na cabeça. Eu acho que o exemplo mais simples que a gente tem é que todo mundo deve ter alguma coisa guardada no fundo do armário que comprou por impulso e não utiliza para nada. E isso aí é muito caracterizado por uma venda simples. O vendedor utilizou aí de várias estratégias mesmo de venda para desenvolver uma necessidade implícita e que foi suficiente, provavelmente, pelo baixo valor, tanto em termos de dinheiro, tanto em termos de decisão, e aí você fala e comprou. E hoje você se arrepende, talvez, ou tem aquilo guardado lá e não utiliza. Agora, a venda complexa ou a venda grande, além de ter um valor alto, ela envolve uma responsabilidade muito grande, uma decisão muito grande. Então, se você vai, sei lá, comprar um software para a sua empresa e ele custa 10 mil reais e, no fim das contas, não era o que a sua empresa precisava, pode levar a sua demissão. Então, é um processo complexo, geralmente é um processo que... É longo também. Que é longo, um processo que tem mais de uma pessoa na tomada de decisão. Então, para esse tipo de venda, é muito importante utilizar de técnicas e estratégias, como, por exemplo, o Spincel, para garantir que vá haver o desenvolvimento das necessidades para você poder fazer essa venda. Então, a diferença é bem clara e é importante pensar nela como uma diferença de valor, mas também uma diferença de decisão, de responsabilidade e trazer tudo isso para o seu método de venda. Agora, se você faz venda simples, sei lá, o cara vende bala, no sinal, não vai precisar utilizar o Spincel. E o mais legal que eu acho no Spincel é que ele tem um foco para quem trabalha com recorrência muito interessante, que é isso que você falou. Você não quer levar a pessoa para comprar pelo impulso, você não quer forçar uma compra. Ela tem que entender a necessidade que ela tem de comprar o produto e quais serão os valores que ela vai obter ao adquirir aquele produto. Então, eu acho que isso é o mais interessante do Spincel, porque a pessoa entendendo isso e você, aí não pode ser só um argumento de venda, você mostrar, mas você tem que entregar também. Se você conseguiu fazer um Spincel bem feito, a pessoa viu a necessidade da sua solução, do seu produto e você entrega e ela está satisfeita, você ganha na recorrência. É justamente a diferença do impulso, que é igual você falou, o Douglas falou aqui que é, ah beleza, eu comprei uma porrada de coisa, está lá no meu armário que eu não uso. Provavelmente você lembra daquele vendedor, há muito tempo, você fica puto com aquele cara que te enfiou não sei quantos produtos lá abaixo, você saiu. E aí você está com raiva. Não, o Spincel você vai mostrar para o cara e ele vai ficar, sempre que você faz uma entrega, mega satisfeito e vai voltar e comprar mais na sua recorrência. Isso que é o mais importante. Então, não é mentira, não é ludibriação nem nada. É você mostrar para ele realmente que ele tem um problema. Isso aí pode agravar em N outras coisas e que você tenha aquela solução perfeita para aquilo que ele está vivendo. E o bom do Spincel é que você consegue também separar tipos de clientes. Se você está rodando clientes, você vê que ele não enxerga valor, que ele não precisa estar ali, você não precisa perder tempo dentro do seu tempo e o tempo desse cliente dentro do seu processo de vendas, porque isso toma muito tempo. Exatamente. E se você também vê que o seu produto não atende exatamente a necessidade do seu cliente, é melhor que você não venda. Muitas vezes acontece aqui na Analytics, a gente busca não fazer avaliação. E aí é justamente tentar entregar o que realmente o seu cliente precisa. Isso é muito importante para garantir esse ponto aí da recorrência que você comentou e o Spincel traz muito disso mesmo. E só uma curiosidade, mesmo a gente estudando vendas, metodologias, a gente ainda cai em algumas. Olha o estúdio que a gente montou agora. Foi simples não. É sempre bom pegar pra zoar aqui. Mas pelo menos foi por um bom motivo. Eu nunca mais quero ouvir alguém falando, Leandro, melhor o áudio dos podcasts. Essa recorrência também vai ser um critério de diferenciação, tanto em vendas simples quanto em vendas grandes. Então, por exemplo, uma venda simples, às vezes um contato só com uma visita do vendedor, você já resolve o problema e você nunca mais vai ter contato novamente. Então, essa relação cliente-vendedor numa venda complexa, ela também pode se estender, um relacionamento mais contínuo. Até no caso do software mesmo, você vai precisar ali do suporte do software por um ano. Então, você sempre tem que estar em contato com essa empresa. Então, esse relacionamento e essa recorrência também é um critério de diferenciação. Não, isso é show de bola que você falou, Gabi. É justamente, não é somente ir lá, toma o que você comprou e ir. É construir todo o relacionamento. E eu vejo muito isso aqui, isso já faz parte da nossa cultura. Então, a gente quer construir os relacionamentos. Então, eu acho até interessante quem chega assim e vê a gente conversando com os nossos clientes e o pessoal fica impressionado. A gente tem pessoas novas acabadas de ser contratadas para entrar aqui no time. E durante uma reunião, eu estava alinhando algumas coisas, eu falei assim, nossa, é muito legal o relacionamento que vocês têm com o cliente. É totalmente diferente. Ela veio de uma área que era muito mais fechada e muito mais. Na hora que eu vejo vocês conversando com os clientes, eu vejo que o relacionamento é totalmente diferente. A confiança que o pessoal tem na Analytics e eles têm certeza do resultado que vocês geram. Quando podem ligar, contar, a gente ajuda. Então, a gente é realmente aquele ponto de apoio deles. A gente é aquele porto seguro desses clientes para a tomada de decisão. E isso, não é a toa que é a nossa missão na Analytics. A gente está aí, né? Ser o porto seguro quando decisões relacionadas à higiene ocupacional. Então, por isso que os clientes vêm e veem valor nisso que a gente faz. A gente não simplesmente, seria muito fácil uma venda simples, que eu acho que a maioria das pessoas faz. A gente chega lá, enfim, lá na desguela abaixo dele, lá e pronto. E tá, toma seu relatório e por aí vai. Não é assim, né? Então, a gente mostra realmente esse diferencial para que as pessoas possam ver. Pô, o nome é diferente, é isso que eu precisava. Eu tenho um relacionamento, eu sei com quem que eu posso contar, o que eu vou obter dessa relação. E o SPIN é muito importante, igual, porque quem não valoriza isso, a gente fala, olha, o que você está buscando com a gente não é o que a gente pode te entregar. E a gente acha melhor não vender, porque do que vai adiantar eu fazer em uma venda? Se essa pessoa não vai ficar satisfeita, ela não vai gerar resultados para mim e para ela. Então, é uma venda que é simplesmente transação de dinheiro. Sai dinheiro da conta do Banco de Análise, entra na conta do Banco de Analytics. Mas isso é insignificante frente se a gente for pensar no longo prazo, né? Então, a gente tem aquele, eu sempre falo, a gente sempre pensa no longo prazo, longo prazo, longo prazo. E tanto é que esse podcast começou com zero visualizações e hoje nós estamos aqui, esse aqui é o 25º? Perdi a conta. 26º. São 26 podcasts já, se a gente tivesse pensado na jornada de curto prazo, a gente talvez teria parado lá no décimo. A gente não tinha quase nenhum vídeo de visualização nem nada, mas a gente continuou porque sabe que isso gera resultado, gera valor para os clientes. Então, essa é a jornada que a gente joga aqui, né? É um processo, né? Não dá para chegar e achar que uma coisa, de um jeito, vai resolver. É adaptação, é conhecendo, estudando. E isso fica ali em todos os lugares, né? Nem só na parte de vendas. Exatamente. E aí, Leandro, voltando lá para a pesquisa do SPIN, eles observaram, acompanharam uma série de visitas de vendas e observaram como é que elas se davam. Então, eles observaram também que existe uma certa estrutura, que não é uma estrutura fixa, rígida, mas que em geral ela ocorre, que é composta por quatro etapas, que seria abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Aí, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de cada uma delas. Ah, vou lá. Vocês me ajudam aí, porque tem muito tempo que eu dei isso, tá? Mas, a gente, quando se fala, então a primeira coisa é a abertura, é como que você vai abordar esse cliente e entender um pouquinho dele, né? Puxar quem que é o cliente, onde que ele está, as informações básicas para você saber com o que você está falando. O negócio é meio que se apresentar, né? Sim. Quem é você, eu sou tal pessoa. Quando você quer conquistar uma pessoa nova, né? Você vai num bar, você vai... Chega, chega, você vai... Que bar que você vai? Você vai num bar de sertanejo. Você vai com roupa de spikes, jaqueta jeans, você vai ficar meio deslocado. Então, você vai direcionando. E o mais importante que eu acho dessa etapa de abertura, que eu acho que é um erro muito comum que as pessoas fazem, é não faça perguntas que o Google te responda sobre esse cliente. Esse é o principal, porque você vai ver que é perda de tempo. Então, o bom do spin, primeiramente, quando você for conversar com o cliente, você faz uma pesquisa muda, uma pesquisa prévia sobre ele, que já tem algumas dados. Então, coisas básicas que você dá no Google sobre o nome da empresa e etc., o ideal é que você não faça nessa etapa de abertura, porque dá um sentimento desse prospecto, né? Desse cliente fala, pô, o cara não entendeu o trabalho dele, vê no Google o que eu sou, etc., não sabe nada de mim. Então, apresente, mas, pô, saiba algumas coisas e você pode até afirmar, em vez de perguntar, né? Tipo, ah, sua empresa e tal, tal, tal. Mostra que você fez o seu dever de casa também na hora de fazer essa etapa de abertura. Tem também o que leva muito em conta, né, que tem tempo, né? As pessoas têm um tempo muito limitado para fazer as reuniões. Então, você vai lá e fica perguntando coisa que é redundante, a pessoa nunca vai querer conversar com você. E você está perdendo tempo. Exatamente. E depois a etapa de... Tem a etapa de investigação. Ah, legal. Essa é importante também, isso que está dentro da etapa de situação, né? Você vai começar a questionar esse cliente, alguns dados importantes para você saber. Você começa a entender aí, por exemplo, entrando um pouquinho também na parte de problematização, né? Não sei se eu estou falando. Você começa a entender quais são os problemas, os desafios que esse cliente está tendo, por que ele foi te procurar. Essa é uma pergunta das mais importantes que está até no nosso script aqui, né? Quando alguém nos liga, eu falo assim, por que você entrou em contato com a Analytics? Por que você está buscando a gente? Para entender que, às vezes, pode ser uma mera curiosidade. Curioso chegando, você não quer perder tempo com o curioso. Porque o curioso vai te roubar um tempo danado para você tentar vender alguma coisa para ele. E no final das contas, ele só queria... Ah, não estava querendo só sondar. Então, às vezes, ainda mais a gente que gasta muito tempo em elaborar uma proposta. E, geralmente, os nossos clientes gastam mais tempo que a gente ainda, porque as propostas dele são bem mais complexas que as nossas, você não quer perder tempo com o curioso. Imagina, você vai gastar horas e horas lá fazendo uma proposta para esse cara, e cada um só queria saber o preço. Aí dói. Então, assim, é umas coisas que dói, mas é uma das coisas que a gente aprendeu que tem que falar não. Então, aí você começa a entender os problemas desse cliente para te falar assim, esse cara realmente é alguém que eu posso ajudar, ele tem um problema real, ele é um curioso, quais são os problemas dele e como que eu vou atacar e solucionar os problemas dele. Então, é uma etapa de investigação que você vai entender um pouquinho mais sobre o cliente, né? Exatamente. Eu queria destacar só que essa etapa é muito crucial para a venda, porque não tem como você vender alguma coisa que você não sabe para quê. Então, se eu não sei qual é o problema que eu quero resolver, não tem condição nenhuma de você estar vendendo alguma coisa. É exatamente quando... Você mesmo deu um exemplo esses dias, Gabriel, que te ligaram, comentou com a gente, né? Ligaram da operadora de telefone e, sem querer saber qual era o seu problema, foram te oferecer mil soluções. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Porque eles querem falar tudo o que puder o mais rápido antes de você desligar. E não é assim que funciona. Primeiro você identifica um problema para depois você tratar com uma venda. Mas aí vai do tipo de venda. Para eles, é uma metodologia que funciona. Eles vão na quantidade e na violência. Eu acho que eles vão na quantidade. Eu acho que são mal treinados e também tem tudo isso. Eu acho que... Mas é a estratégia deles. Sim, mas eu acho que se eles tivessem uma etapa de problematização ali, entendeu? Cara, quem não tem problema com telefonia hoje? Principalmente se você está ligando, você já sabe os seus concorrentes. O principal da investigação aí é... Uma das coisas é, se você já trabalha com algum dos concorrentes, qual concorrente? Aí você tem que ter um estudo de mercado para saber como é que os seus concorrentes estão. Você já te falou que trabalha com determinado concorrente, você já sabe mais ou menos os problemas que ele tem com determinado concorrente. E aí você começa a direcionar a sua pesquisa. Então, esse exemplo... Opa! Esse exemplo da telefonia. Pô, o cara já trabalha com tal... Sou cliente de tal empresa. Se você já ligou. Ou essa aí tem problema de cobertura, 3G é ruim, não sei o que lá. Ah, e você começa, por exemplo, a problematização. Quando você vai postar... É difícil, né? Quando você vai postar aquele story seu lá, o negócio demora duas horas para subir, você tem um problema, por exemplo. É uma etapa de investigação. Ah, qual é o importante que isso é para você e tal? Igual para mim hoje. Eu tenho que ter um plano de dados que tenha boa cobertura, internet rápido. Porque, cara, se eu for subir um story, se eu for fazer alguma coisa assim, eu não posso correr o risco, igual já aconteceu. Deu para perder aquilo porque a internet estava lenta. Está danouro aí. Então, se alguém vem de comunicação, o Leandro já está falando aquilo que ele precisa. Pode ligar para ele. Então, essas são coisas. O problema é isso daí. E, para mim, hoje, eu não pago o preço em telefonia, por exemplo. Eu pago valor. Telefonia, para mim, é crítico por tudo que eu exerço. Então, eu pago cada conta de telefone. Porque não de telefone hoje, né? Eu pago mais pela internet do que eu já do telefone. Então, eu preciso ter internet boa, cobertura boa, para que eu possa fazer o trabalho. Você não paga caro, você paga o valor aqui e... É, caro assim, se for comparar com outros planos. Mas, assim, para mim, o custo-benefício é isso. Então, não é caro, né? Não é caro. Para mim, não é caro. Mas, para outras pessoas, pode ser caro. Porque isso não é crucial. Então, é isso que você tem que entender no Spin. Esse é um bom exemplo. Então, o meu, para a maioria das pessoas, é caro. Mas, para mim, é muito barato. Porque se sai muito mais caro, para mim, chegar em algum lugar, eu não tenho internet, não tenho uma cobertura e etc. É para ver a abordagem. Se fizesse o mesmo plano e tentasse vender para mim o seu, isso é nada interessante. Exatamente. Aí, sim, entra num ponto que a gente já discutiu aqui. Se você vende o produto que você quer vender ou se o seu cliente precisa. Então, em geral, nessas telefonias, eles já têm os planos, assim, pré-moldados e que as pessoas que têm que se adaptar àquele plano. Não é personalizado, não atende a minha necessidade. Atende a necessidade de uma galera e, muitas vezes, não é o que eu preciso. Então, a investigação, ela entra nesse sentido também, de vender o que o seu cliente realmente precisa e está buscando. Isso é legal, porque você botou um ponto que eu não tinha pensado aqui para falar, Gabi, que é também personalização. Às vezes, você consegue personalizar um serviço, um produto, nessa etapa. Você investigou e, às vezes, você enxerga um filão ali que não tem ninguém entregando isso. Às vezes, você consegue entregar um produto de auto-ticket, porque só você identificou essa dor. E a gente tem que aprender uma coisa, por mais que eu trabalhe estudando vendas, marketing, é uma coisa que eu aprendi. Você tem que aprender a entender o que o seu cliente quer e não o que ele fala. Às vezes, ele vai te falar alguma coisa, mas naquilo ali você consegue entender realmente o que ele quer. E não é exatamente, às vezes, o que ele fala. E, às vezes, você consegue uma personalização do serviço. Pô, eu vou falar assim, eu identifiquei que o seu problema tal, 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 esse. Não é essa metodologia do SPIN, tá? Estou só resumindo aqui. Você vai assim, eu consigo te entregar tal, tal, tal resultado. O cara, pô, às vezes, você nem tinha falado. Só que isso vai custar X. E você vai ter esse custo-benefício, né? Não é um SPIN assim, tá, gente? Eu só resumindo aqui. E, às vezes, você vai conseguir fechar um produto de high-ticket, auto-ticket, por causa que você conseguiu, investigou bem, você identificou uma dor, um problema que o cliente tinha, que, às vezes, nem ele sabia que ele tinha. É enxergar mais do que o que ele está te passando ali, né? Uma primeira impressão. E isso é muito importante, principalmente quando a gente olha para a nossa área, que é uma área muito difícil. As pessoas, muitas vezes, são leigas e precisam fazer o PPRA, precisam ter, sei lá, um LTCAT e não sabem o que é. E aí, ouve falar de um que é assim, que é um trem torto. Você não vai entregar um trem torto para o seu cliente? É, nessa área, por exemplo, a maioria de quem nos ouve aqui deve ouvir assim, ah, eu quero só um documento, um PPRA, um programa. Quero um documento lá para atender a legislação. Mas será que é isso mesmo? Se você investigar bem, será que não tem uma dorzinha ali no fundo? Você vê que, cara, não é isso. Você não quer atender a legislação. Você tem que cavucar mais para tentar achar. Vai ser 100% de conversão, gente? Claro que não, mas você aumenta muito a sua conversão. Quem dera eu usando esse pincel aqui, que a gente vai ser 100% de conversão. Todo mundo que chega aqui, analítico, já estava uns 50 vezes maior do que ela está hoje. É só a conversão, porque a gente trabalha com produtos que tem que vender de novo. Sim, e corrença. E corrença. Então, se você for... Eu acredito em nossos clientes também, que você não vende um PPRA. Por exemplo, não deveria vender um PPRA e acabou. Então, o spin te ajuda ainda a isso. Você cria tanto valor que retorna. Sim, sim. Exatamente. E fazer o seu cliente entender qual que é o problema dele, entra muito na próxima etapa, que é a de demonstração de capacidade, né? Sim. E aí, não é você falar o quão foda você é, né? Tipo, demonstração de quantidade, você fala assim, olha, eu sou isso, tenho certificado e tal. Não. A melhor forma de demonstrar a sua capacidade é demonstrar os resultados que você obteve. Com crises similares. Você fala assim, olha, eu já atendi um cliente que tinha tal, 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 tal problema, e o resultado foi esse, esse e esse. Isso é bom para você? Por exemplo, é uma demonstração de capacidade. Eu vejo muito, às vezes, as pessoas se apegarem, às vezes, no certificado que tem, ah, tem 30 anos de experiência, eu não sei o que, cara, isso não é resultado. O que a gente mostra aqui, né, que a gente faz, é mostrar para ele, olha, quem trabalha com a gente, a gente tem uma taxa, por exemplo, de manutenção de clientes de recorrência altíssima, a gente estava estudando isso para ver. Os clientes não saem quando começam a trabalhar com analítico e ele vê, valor e vê resultado. Quando a gente vê, a gente aqui mede, né, os clientes, quanto eles, no final das contas, economizam, trabalham com a gente, que análises que não são necessárias. A gente mostra esses cases para demonstração das nossas capacidades e, às vezes, se você tem alguma certificação que, às vezes, você identificou que é importante, aí você tem que demonstrar. Mas não só falar assim, ah, eu sou o cara mais top do mercado porque eu estudei na Harvard, não sei o que, e falar assim, ah, tá, beleza, então eu vi que você sabe muito, mas qual foi o resultado prático que você gerou? Qual que é o resultado do seu no campo de batalha? Isso que a gente tem que medir na demonstração de capacidade. Não é tanto sobre o vendedor, né? É como o produto e o serviço que você está vendendo, ele realmente oferece uma contribuição, uma resolução para o problema do cliente. Exatamente, o foco do spin é o cliente. E aí, pessoal, uma péssima notícia para quem tem um ego alto, esquece seu ego. Você não é nada, você tem que ouvir muito o cliente. Então, o foco seu, a todo momento que você está fazendo o spin, é o cliente. E, pelo que vocês estão vendo, o spin você tem que conversar. Então, se a pessoa não te dá abertura para conversar, você não vai, não é alguém que você vai botar no spin. Então, a gente, às vezes, fala muito não. Então, por exemplo, quem chega no Analytics com a corda no pescoço, a gente não consegue atender. Porque a gente precisa conversar para a gente propor a melhor solução para eles. E aí, assim, quem está com a corda no pescoço, geralmente, não é o cliente. E aí, você tem que... é duro, né? Porque no início, a gente fala, não, você quer vender e tal. Mas só que a gente já viu que isso não gera resultado no longo prazo. Cara, às vezes, você vai fechar uma venda, mas o cara não vai ver o valor que você entrega, as coisas que você faz. E aí, beleza. No jogo longo prazo, isso é irrelevante. Irrelevante total. E, às vezes, esse pessoal que chega com a corda no pescoço, está desesperado, mas quer conversar ainda. Às vezes, percebe que tinha uma solução mais simples. Sim. E volta depois. Ah, beleza. Você não entendeu a pessoa agora, mas você mostrou que ela pode precisar de você em outros momentos. E o melhor disso é que essa demonstração de capacidade pode ser também com você agregando valor, né? Então, a gente tem esse mantra aqui, que é quase um mantra mesmo que a gente fala. Todo mundo que entra em contato conosco aqui, a gente tem que gerar valor desde o primeiro contato. Gerar valor. Gerar valor. Porque ela vai enxergar um diferencial. Então, não é simplesmente, ah, me dá um preço aqui e toma o seu preço. Então, a pessoa ligou, cara, tem que ter uma experiência fantástica e tem que ter valor. Então, tanto é que a gente, às vezes, faz um trabalho gigantesco aqui e a gente não fecha no primeiro momento. Mas depois, ele vai, experimenta a concorrência e aí ele fala, opa, tem alguma coisa aí. Não foi igual dele na Analytics. E aí, volta. Então, gere valor desde o primeiro contato. Então, isso é importante nessa demonstração de capacidade. Demonstrando a capacidade também, você gerar valor para o seu cliente desde o primeiro momento, desde o primeiro contato. Exatamente. E, por fim, a gente tem aí a obtenção de compromisso, né? Que é muito importante. O Ney, o Hakan, ele sempre pontua que é muito importante em todo o contato de venda, que ele chama de visita, que você obtenha um compromisso, nem que seja por uma venda pequena você fechou a venda, ou por uma venda grande você marcou um avanço, né? Você construiu alguma coisa, obteve algum compromisso aí com o seu cliente? Se você abre uma porta, você fecha a porta. Então, essa aí eu acho que é a melhor maneira. Se você começou, abriu, teve uma etapa de abertura, você abriu alguma conversa, você tem que depois fechar ela de novo. Então, por exemplo, como é da década de 80, não tinha internet, né? Então, aí ele falava em visita física. Então, você está no telefone, por exemplo, a gente faz um spin, você tem mais decisores, por exemplo. Essa pessoa que você está conversando não é a única decisora. E hoje em dia é muito difícil uma venda nossa, igual no mercado que a gente está, ter apenas um decisor. Então, por exemplo, você abriu a porta, você mostrou qual que, por exemplo, seria um fechamento de novo, né? Fechar a porta seria, ok, podemos marcar uma reunião no dia tal com tal e tal pessoas que estão envolvidas para a gente aliar alguns pontos. Então, você abriu um compromisso, fechou um compromisso. E você vai fazendo isso, vai fazendo isso, até que você tenha a conversão da venda no final. É, e às vezes é bem simples do que pode parecer, né? É simplesmente você estar no telefone e falar assim, ah, não, mas eu posso ligar amanhã ou eu guardo uma resposta sua na semana que vem. É sempre importante botar a data, né, Eduardo? É sempre importante botar uma data. Ah, você me retorna, isso não é fechado, né? Você me retorna em tal data, se você não me retorna, eu posso te ligar? Por exemplo, pode ser isso aí, é um exemplo de fechamento, né? Parece difícil, mas não é, não. É aplicar, né? É difícil começar. Então, ontem a gente estava numa discussão aqui, justamente isso. A gente viu que durante o nosso processo comercial, numa etapa que a gente estava tendo, a gente estava tendo só abertura. E não estava tendo fechamento na discussão do que a gente estava tendo a dor. E com uma ligação que talvez a gente vai medir, isso é lógico ainda, a gente vai ver o resultado ao longo desse mês de janeiro aqui. Que vai nos dizer realmente se, será que a diferença talvez dessas conversões que a gente não estava tendo é porque a gente não estava tendo o fechamento? Que era, às vezes, uma simples pergunta é, você recebeu o e-mail? Você preenche aí agora que eu já vou colocar uma pessoa para conversar com você? Simples assim. E foi estudando o spin que nós vimos que estava faltando. A gente abria, mas não fechava. E talvez saia uma frase que a gente vai falar no telefone e a gente vai aumentar nossa conversão assustadoramente. Nós vamos medir aí. Quem sabe pode ser até um próximo podcast para a gente contar para o pessoal, né? Sim, isso deu resultado. Que é o campo de batalha. E eu acho que o mais legal desses podcasts, tudo que a gente está fazendo aqui, mostrando para o pessoal, é o que a gente aplica na prática, né? A gente não pega lá o livro do Spitzel e vai falar para o pessoal, isso aqui é o que a gente vive aqui. Então, ah, funciona? Funciona, pô. A gente usa. Ainda mais é uma coisa que o próprio livro também fala, que ele não é uma regra, né? Então você tem que moldar para atender a situação. Para alguns o estágio mais importante vai ser uma coisa, para outros vai ser outra. Então você tem que entender o que você está trabalhando. Então não é só pegar lá o livro e, ah, não, beleza. Seguei ele, que dá capítulo 1 ao 8, que maratonar, fazer um Netflix do livro, né? Você chega lá e fala, lê tudo, lê tudo e não põe nada em prática. Tanto é que tem quanto tempo que a gente está lendo o Spitzel aqui? Mais de um ano, né? Mais de um ano. É porque a gente deu o capítulo e aplicou a coisinha. Aí vem que, às vezes, não deu certo, eu falei, ah, volta, lê de novo, vai ser uma coisa, né? Então, assim, a gente não avançou, a gente não conseguiu concluir o livro, que é um livro de cento e poucas partes. A gente não conseguiu concluir o livro recentemente, né? É, sim. Mas o ponto é que a gente foi a contar em muitos pontos, né? Então a gente nunca conclui o livro, né? É muito interessante isso. Aplicar. Não adianta nada pegar esse livro nele inteiro e não aplicar nada, né? Exatamente. Nós vamos até dar umas dicas aí de como aplicar isso no final do podcast. Opa! Para quem está aí, então aguarde até o final que tem dica da Annalise. É, eu vou ficar prestando atenção também, que deve pegar um tipo de preso. Mas, por fim, a gente vai entrar agora no spin mesmo, né? O que é mesmo o spin? E aí começa-se com as perguntas de situação. Então vai lá. Então, essa daí eu vou deixar para vocês, que vocês dois são os donos, o Douglas e a Gabina. Eu falei vocês dois, mas tem gente que está escutando isso aqui no áudio, não está vendo aí no YouTube. Então, Gabi e Douglas são os donos do spin da Analytics. Eu acho que eu, gente, quando a gente fez esse script, tem dois anos. Então, eu deixo para vocês. Aí eu volto complementando, mas vocês falam aí, porque vocês são melhores do que eu nesse ponto agora. Então vai lá, Gabi. O que são as perguntas de situação? É, porque como a gente observou, como a etapa de investigação vai ser mais importante para as vendas complexas. E aí o livro aborda que as perguntas, elas convencem mais que qualquer outra forma de comportamento verbal. Então, o spin está estruturado com quatro tipos de perguntas. E aí vão ter as perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade e de solução. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas e aí cada pessoa pode estruturar, cada empresa pode estruturar de acordo com o seu mercado, de acordo com as necessidades do seu próprio cliente. Então vamos lá, perguntas de situação. Então, as perguntas de situação, elas, é basicamente uma etapa onde você tem que reunir todos os dados possíveis do seu cliente e que são relevantes para você concluir uma venda, né? Então é ali que você vai identificar quais são os problemas, qual que é a situação, o cara vai contar a vida dele. E escute, sabe? Deixa o cliente abrir o coração e você vai escutar. E ali você vai catando informações que são relevantes para você continuar o processo de venda, né? E um ponto, Douglas, que você falou é perguntas relevantes. Nunca perca muito tempo na etapa de situação que é essa etapa mais chata. Tipo assim, igual na nossa área, sei lá, o cara começou a contar na vida dele. Você não vai ficar perguntando se ele é casado, separado, se tem filho. Não vai te ajudar, isso não vai te ajudar em nada. Porque se ele quiser te contar, você escuta, mas você não vai... Ah, ele começou a te contar sobre a vida matrimonial dele, você vai ficar perguntando isso aí, porque você não vai ter ideia, mas você escuta e beleza. Eu acho que o livro até fala que você ainda pode fazer uma ou duas perguntas pessoais, mas você não pode passar muito, porque senão já começa a pessoa, tipo... É como ele falou, fica chato mesmo, sabe? É uma etapinha chata a pessoa ficar respondendo perguntas. Porque ela não gera valor. Sim, exatamente. E passando das perguntas de situação, onde você catou alguns pontinhos ali, coisas que o seu cliente falou, você identificou os problemas dele, você vai começar a problematizar os problemas que ele te demonstrou, né? E aí é onde você vai entender as insatisfações. Muitas vezes o cara tem uma insatisfação que acha que pode resolver de uma forma, mas pode resolver a de outra. Então, ali, o que o cara tem é uma necessidade implícita. Então, quem chega aqui para o Nano Analytics chega para a gente, preciso fazer uma avaliação química. Você tem essa necessidade implícita. Então, com as perguntas de problematização, você vai ter que tornar essa necessidade implícita e uma necessidade explícita. O cara vai sair de preciso fazer uma avaliação química para preciso trabalhar com Analytics, preciso fazer uma análise com Analytics. Então, é uma etapa com perguntas. Você vai piorar os problemas dele para ele ver que a sua solução é a melhor para ele. Então, ela é uma etapa primordial aí durante esse processo também. E aí, a gente já entra nas perguntas de implicação, né? Porque você quer tornar essas necessidades implícitas e necessidades explícitas. Então, muitas vezes o que a gente vai observar nessa etapa é que a avaliação química que ele precisa no início não é só uma avaliação química, é muito mais, é algo muito mais específico, muito mais direcionado. Então, as perguntas de implicação também é para aumentar o nível de sofisticação, de complexidade do problema dele, para que ele perceba a seriedade, a urgência que ele precisa de uma solução e o quanto o nosso serviço, né? Que a gente vai entrar mais para frente, mas o quanto o nosso serviço vai poder auxiliar nesse problema que ele está, que foi apresentado por ele mesmo. É exatamente como o Leandro tinha falado, né? Nessa etapa de implicação que você vai realmente pôr o dedo na ferida dele. Isso. Então, é o cara que chegou aqui, que quer fazer uma avaliação mais ou menos, é o que você vai falar com ele. Você sabe que a vida do trabalhador está em risco, né? E quem vai ter que arcar com isso legalmente lá no futuro pode ser você, porque você é a empresa de segurança que o seu cliente contratou. Então, é assim, é jogar a... O dedo não é ferida mesmo, jogar a merda no ventilador, como dizem. Ou, por exemplo, se na etapa de problematização o cliente falou assim, não, meu problema é prazo, meus concorrentes estão me entregando relatório com 30 dias. Aí você fala assim, ah, é, qual que é a implicação disso? Tá, beleza, você está, você coleta essa amostra aí, daqui 30 dias só que você vai entregar, o que o seu cliente pensa? Aí geralmente vai dizer, pô, o cara pensa que eu sou muito ruim, muito devagar, ele está com urgência, não sei o que lá. É mesmo? E qual que é, qual é o problema? E se esse cliente está pensando que eu sou incapaz, o que que isso vai gerar de problema? Pô, lá na frente pra mim é difícil demais às vezes fechar um novo contato com esse cara, porque está demorando muito, ele quer os negócios mais rápidos, então você já vai implicando ele, dependendo do problema que você falou. Aí depois vai vir a etapa de necessidade de solução, que aí a gente complementa esse exemplo aqui depois. É, porque às vezes um problema simples vai ser um problema aí de rentabilidade, de faturamento posterior, ou até de questões legais na nossa área, então. Sim. Um outro exemplo muito comum nessa área também é a gente que faz, sei lá, uma coleta errada. Sim. Então, o que que uma coleta errada pode levar pra esse cara hoje? Ah, hoje é uma avaliação de 100 reais que ele tem que refazer, mas como que isso, como que o cliente dele vê ele fazendo isso, tendo que ir lá coletar de novo? Então, é implicar mesmo que o cara veja, não, realmente estou fazendo merda, preciso melhorar. Exatamente. É esse pensamento que você tem que levar. E espera-se que no final dessa implicação, o cara pare de ter, tipo, um problema de precisar fazer uma avaliação química e realmente tenha um desejo pela solução que você está fornecendo. E se você concluiu isso aí, com certeza você vai vender. Muito difícil você não vender. E aí entra na última tipo de pergunta, que são as perguntas de necessidade de solução. A necessidade de solução não é simplesmente dizer quais são as vantagens que o seu produto vai oferecer, mas realmente os benefícios e o que aquilo vai impactar no problema que foi apresentado. Então, é fazer, o mais interessante nesse caso é fazer com que o próprio cliente perceba que ele precisa de algo e ele mesmo já vislumbre qual que é a necessidade dele, sabe? Eu preciso desse benefício e aí você já apresenta. Não, eu tenho isso e eu consigo te ajudar nesse sentido. A que eu gosto muito, que a gente usa aqui, negócio de 30 dias, que a gente, geralmente a gente sabe, e eu falo assim, e se a partir desse momento você começasse a receber seus relatórios em 7 dias? O cara, nossa, isso seria fantástico. E aí eu costumo perguntar, qual que é o resultado que isso vai fazer? Cara, meu fluxo de caixa vai ficar positivo, vou ter um dinheiro mais rápido, meu cliente vai ficar mais satisfeito. E aí a pergunta final, necessidade de solução. Você está preparado para vir para Analytics? Que é isso que eu vou te entregar. Por exemplo, se você faz o trabalho do SPIN, sua taxa de conversão vai lá em cima. Exatamente. E nessas perguntas de necessidade de solução, é muito importante que elas acompanhem a necessidade explícita que você desenvolveu. Então, se o cara tem um problema com prazo, não vai adiantar você dar uma necessidade de solução para ele de preço, de qualidade. Então, é muito importante focar o problema do seu cliente. E se você desenvolveu vários problemas, melhor ainda. Você vai ter mais onde trabalhar, mais terreno para trabalhar. Exatamente. E em relação às vantagens e os benefícios, é muito simples pensar a diferença disso também, quando a gente volta naquele exemplo lá da telefonia. O cara te liga e te oferece um plano maravilhoso que vai te dar ligação ilimitada para fixo. Porque hoje todo mundo usa fixo, né? E aí, ele está te oferecendo uma vantagem que muitas vezes não é um benefício, que você tem, sei lá, para o Leandro, preciso de mais internet, ou para uma outra pessoa, preciso de ligações para interurbano e coisas do tipo. Então, se você não identifica qual é o problema, não explicita esse problema, não adianta sair dando um tanto de vantagem para a pessoa, porque serão apenas vantagens e não são benefícios concretos. Não adianta. E tem uma coisa muito importante também, que eu acho mais importante. Beleza, você está convencendo a pessoa, mas você tem que entregar. Não é só para meter tudo, mas chega lá, não, não está em entrega. Não tem como. Exatamente, porque se você construiu toda essa cadeia de valor durante o spin, aí você vai dar uma pisada de bola. Cara, vai acontecer pisada de bola, isso que você tem que ter. Se você está em uma empresa, vai ter. Mas isso aí tem que ser... Um menor, um menor, um menor, um menor, um menor, um menor. Um menor, um menor, um menor, um menor, um menor. Dá uma pisada de bola, você tem que dar uma compensada nela, que o cara vai dizer, beleza, você pisar na bola, mas depois a entrega foi sensacional. Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma. É, ninguém é perfeito, né? Esse processo de vendas é um processo muito vivo e regido por seres humanos, cheio de erros e etc. E a gente tenta compensar isso de outras maneiras. Acontece aqui na Analytics também. Claro. Então, a gente tem conseguido superar isso aí muito bem. Agora chegamos lá nas dicas que o Rodrigo não estava sabendo. Mas vamos ajudar o pessoal aí mais ou menos em como aplicar a metodologia de vendas. Por onde você acha que a gente deve começar, Leandro? Primeira coisa, CRM, cara. Não adianta nada você ter a maior metodologia de vendas se você não controla as suas propostas. Então, a minha primeira dica é, contrate um CRM. Se você não sabe o que é CRM, não é Conselho Regional de Medicina, é Customer Relationship Manager ou Gerenciador de Relacionamento com seus clientes. É ali que você vai desenhar o seu processo de vendas, todas as etapas, você vai saber de tudo que está acontecendo, seus indicadores comerciais e etc. Gente, é muito barato. É muito barato. Então, tem uns até de graça. Então, corre atrás do CRM e a gente usa aqui. Se quem quiser, às vezes manda mensagem aí para a galera aqui, a gente pode dar dicas. Mas a gente usa, por exemplo, o Pipedrive. Então, é o que a gente usa. É pago, mas a gente prefere ter pago porque a gente tem mais retorno. Então, a gente usa o Pipedrive. Então, tem outros aí que são gratuitos. Só se você digitar CRM no Google, vai, né? Apareceu uma foto. E eles vão te ligar também para te vender. Eles vão fazer o spin com vocês. Vão fazer o spin com vocês, é isso. E assim, só preparando o spin, a primeira pergunta que talvez eles vão te fazer é como que você controla as suas propostas aí, situação. Problematização é, você sabe quantas propostas você tem na rua? Não. Implicação. Então, quer dizer que você não tem nem ideia de quanto você tem para fechar, sua taxa de conversão, você não sabe quanto você vai ganhar, né? E aí, a necessidade de solução vem para o nosso aqui que eu te dou isso tudo em uma tela. Mudei o spin em você rapidinho aí, só para você ver como é que funciona. Spin Express. E analisar o processo comercial também é bem importante, né? Então, conhecer o seu mercado, conhecer os seus clientes, como que é o seu relacionamento com o cliente mesmo, tem algumas vendas que é porta a porta, sei lá. Mas, então, cada tipo de relacionamento vai ser bem específico para cada tipo de setor e de venda mesmo. E se for venda porta a porta, e uma outra diga, peguem no CRM que tem um aplicativo de celular, porque o cara, depois da visita, tem que alimentar o CRM. Sim. E também é importante entender o seu tipo de venda, entender o seu produto. Se você não conhece a si mesmo, o que você está vendendo, é muito difícil vender para alguém. Então, identificar se é uma venda pequena, se é uma venda grande, quem está envolvido, o que depende para você poder entregar esse produto. Então, todos esses passos são primordiais. Se reestruturar internamente, entender o que você está fazendo, para depois você sair oferecendo isso para alguém. Isso é uma dica muito valiosa também, porque, inclusive, se a sua venda é pequena, ou se a sua venda é grande, o modelo que vai ser aplicado é completamente diferente. Então, não dá para ir para a rua sem saber isso. É, e falando disso, então, você vai ir dentro, entendendo disso, você vai jogar isso dentro do seu CRM, que vai estar todos os seus processos, cada etapazinha bonitinha, você vai saber o que está em cada etapa, o que você tem que atacar e tomar decisões, qual vai ser a sua estratégia de vendas para cada uma. Dessas oportunidades, você vai ter em cada etapa do seu funil de vendas. Não sei se eu falei muito técnico aqui agora, funil de vendas. Você vai chegar lá, quando você vai pegar essa CRM, você vai ter que olhar esse funil. Vai chegar lá o pipeline, vai piorar ainda. É, tudo isso. E também o importante é que tem que testar. Não ter medo de errar, porque vai errar, vai acertar, vai errar de novo, vai acertar para um, errar para o outro. É igual o Douglas falou, é humano. E é que cada situação vai ter uma resposta para ela, não é uma resposta para tudo. E justamente para testar, as últimas dicas são, comece devagar. E aí você vai começar a testar com os seus clientes mais próximos, vai sentir como é que eles estão respondendo as suas ações aí, e começar a ter uma autocrítica do seu processo de venda. Anotar principalmente quais são os erros que você está observando. E a partir disso, você vai conseguir aplicar só o que está dando certo com os próximos clientes. Então, não espere acertar de primeiro, ou não espere acertar com todo mundo. Como o Juliano falou, quem dera se a gente tivesse uma conversão de 100%, 80%, mas não é assim a vida, né? Então, assim, a gente está aqui falando como se fôssemos perfeitos, mas a gente erra. A gente está construindo um processo, como eu comentei, é um processo vivo. Então, é muito importante fazer sempre essa autocrítica, ter uma humildade de que você não sabe tudo, você não é perfeito, e que trazer isso para você realmente melhorar aí no seu processo de vendas, no seu processo comercial em geral, é muito importante. É, e vendas é isso, é vivo. Então, a gente sempre faz reuniões de alinhamento, acompanhamento, e cada gol, ontem foi um brainstorm que a gente estava discutindo outra coisa. Eu, o Rodrigo aqui, e tal, e pá, opa, peraí. A gente estava perdendo muita lei, agora a gente vai mudar uma coisinha do processo de ir, etc. Então, às vezes, você vai ter insights, vai, é sempre, a outra dica é sempre ter reuniões de alinhamento com a equipe comercial. Se você é um eu-keep, então, tem uma reunião de alinhamento com você mesmo. Então, é muito importante, gente. É, vendas, se você tem um negócio, a gente está aqui falando de várias empresas nossas que têm que vender, não adianta você ser a melhor pessoa tecnicamente do mundo, que negócios dificilmente vão cair no seu colo. Então, você tem que vender, tem que correr atrás de alguma forma. Aí, discute, conversa, conversa com a gente também, que a gente aprende com vocês, e talvez a gente pode até ensinar, vai que... Vai que, né? Melhor... É, mas também você pode falar coisas que vão melhorar para a gente. Então, assim, é aberto, discutem bastante. Exatamente. Então, acho que já ficamos por aqui, né? E hoje foi... Vamos ver se o som que hoje vai dar certo também, o primeiro teste. Exatamente, a gente vai... Pode estar que a gente está errando, mas vai melhorar. Comentem aí para a gente se vocês gostaram, se ficou bom, ou se dá para melhorar mais alguma coisa aí, que a gente vai fazer o possível. É, isso aí. A gente saiu de um tema técnico de HO e foi para um técnico... Porque a nossa missão é ajudar vocês realmente a desempenharem bem. Então, esse podcast traz coisas técnicas, que também não adianta vocês venderem e não saberem o que vocês estão fazendo em campo, mas também vocês têm que ir. Também não adianta saber. Saber mais e não vender. E não vender. Então, acima de tudo, são empresas que necessitam de auxílio. Então, a gente pode pensar em temas aí interessantes também para a gente trazer para essa turma. Isso foi. Boa. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês continuem respirando bem por aí em 2020. Então, o ano inteiro... A primeira respirada do ano, né? Então, vocês dão uma primeira respirada. Funda aí esse primeiro podcast de 2020. Valeu. Valeu para todo mundo aí. Semana que vem, Rodrigo e Gabi, estão de férias, né, Rodolfo? Sobriu só nós. Pois é. Nós vamos trazer umas participações especiais aí para agregar o nosso podcast. Eu vou ficar escutando mais de casa e ver se estão falando muita besteira. Então, beleza. Até a próxima, galera. Obrigado, pessoal. Abraço para vocês. Até a próxima. Abraço, galera. Até mais. E aí 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 Obrigado.